E na aula de hoje vamos tratar daquele que eu considero um maior historiador de todos os tempos. Porque apesar da história, da ciência histórica ter lá seus rudimentos e o início dela, digamos assim, da sua formação na figura do grego Heródoto e de outros mestres até bem anteriores do que Ibn Khaldun, Al-Farab, enfim, e outras figuras no próprio mundo islâmico, eu diria que o Ibn Khaldun é o primeiro a criar uma ciência história crítica, e não só, como também é considerado por muitos pesquisadores que estudam os seus escritos, e a ciência da sociologia como um todo, como um pai ou um precursor da ciência da sociologia. Obviamente muito antes dessa ciência ganhar esse nome de sociologia, ou como a gente conhece ela hoje, quando as pessoas vão estudar a humanidade, como elas são apresentadas, a ciência da sociologia. Mas Ibn Khaldun, sem sombra de dúvidas, ele é o grande marco para o início, digamos assim, das sementes que viriam a se tornar a sociologia no futuro. E suas ideias, elas são, digamos assim, universais, porque elas atravessam os séculos. Você vai ter Ibn Khaldun sendo comentado como um grande teórico político na própria época onde ele viveu, e ele se encontrou com figuras políticas desde Pedro Cruel de Castela, o rei da Península Ibérica, quanto o conquistador Tamerlão, ele encontrou com essas figuras pessoalmente, como até no próprio século XX, figuras como Ronald Reagan, ou o economista Arthur Laffer, ou até o escritor de ficção, o Frank Herbert, autor de Duna, eles vão, digamos assim, se aproveitar de uma forma ou de outra das ideias de Ibn Khaldun. Então o Ibn Khaldun é um polímata, ele é um indivíduo polivalente, e é esse Ibn Khaldun que a gente vai conhecer na aula de hoje. A gente vai ver o Ibn Khaldun sociólogo, historiador, teórico político, teólogo, enfim, de diversas facetas que acompanharam a vida deste grande Lumiar da história humana, como também conheceremos a sua biografia. Na aula de hoje, vamos abordar a biografia de Ibn Khaldun. A vida deste grande nome da história islâmica é fartamente documentada. Isso devido ao fato de que Ibn Khaldun escreveu uma autobiografia, chamada Que significa Apresentando Ibn Khaldun e sua jornada pelo ocidente e oriente. Ibn Khaldun nasceu em Tunis, atual capital da Tunísia, no ano de 1332, ou seja, no ano de 732 depois da Égira, da Era Islâmica, de uma bastada família de origem andaluza no norte da África. Ele era descendente de um dos discípulos diretos do profeta Muhammad, Hujur Ibn Adi, a família de Ibn Khaldun, havia se mudado da Andaluzia, na península ibérica, para Tunis, na província magrebina chamada de Ifriqia, quase um século antes de seu nascimento, após a queda de Sevilha para o rei de Castela Fernando III, em 1242. Ibn Khaldun viria a receber uma educação tradicional, típica para pessoas de sua classe, aprendendo assim primeiramente com seu pai, que por sua vez era uma pessoa muito erudita. Memorizou o Corão, aprendeu gramática, jurisprudência islâmica, os hadiths, ditos do profeta Muhammad, retórica, poesia e até filologia. Ibn Khaldun atingiu uma certa proficiência em cada uma dessas áreas, ao ponto de receber autorização para ensiná-las. Ou seja, o sistema islâmico de Ijazah. Quando o indivíduo completava nas madraças, ou seja, nas universidades e escolas medievais islâmicas, o aprendizado dessas ciências, ele recebia uma Ijazah de cada mestre. Ijazah é um certificado de que você pode transmitir aquilo ali. E havia um documento escrito de Ijazah, assim como a Ijazah verbal, onde você tinha o que é conhecido nas ciências islâmicas como Ithnad. Você tem uma transmissão de professor para professor, professor para professor, que vai até o originador daquela ciência, que é ou um grande sábio do islã primitivo, ou a própria figura do profeta Muhammad, como nas ciências clássicas islâmicas. Então isso é muito importante na história do islã. É o sentido de Ijazah, né? De você ter uma cadeia ininterrupta de mestres que vão transmitir o conhecimento para quem está vivo naquele momento. Ibn Khaldun, ele tinha várias Ijazahs, digamos assim. Ibn Khaldun chegou até mesmo a citar o nome dos sábios com quem ele estudou em sua autobiografia. Ibn Khaldun continuaria seus estudos vindo a estudar matemática, filosofia e lógica, juntamente com seu professor, Ali Abili, de Tlemessen. Estudou primeiramente as obras de Averroes, Avicenna, Al-Razi e Al-Tussi. Aos 17 anos de idade, perdeu seus pais em decorrência da peste bubônica, que atingiu o norte da África por volta de 1347 e 1348. Esse evento foi um marco substancial na vida de Ibn Khaldun, que viria a descrevê-lo mais tarde em uma linguagem quase apocalíptica. Ainda recuperando-se do trauma, por volta dos 20 anos de idade, ele seguiria a tradição da família, indo para a carreira política, primeiramente na posição de Kati Belalama, que consistia em escrever em boa caligrafia as notas introdutórias dos documentos oficiais do governo do principado onde vivia no norte da África. Foi por volta dessa época, talvez um pouco antes, que Ibn Khaldun escreveu sua primeira obra chamada Lubahul Muhassal, um comentário a respeito da teologia de Fakhradin Ar-Razi, sob a supervisão de seu professor Ali Abili. Além disso, passou também a estudar os clássicos da filosofia grega, notadamente Platão e Aristóteles, que eram essenciais no entendimento de Al-Razi. Ele não apenas analisou os clássicos, mas fez seu rastreio historiográfico desde a Grécia Antiga até o mundo islâmico, como podemos ver em uma de suas citações na sua obra Al-Muqaddimah. Disse Ibn Khaldun, As ciências de apenas uma nação, os gregos, chegaram até nós, porque foram traduzidas pelos esforços de Al-Mamun, o califa abácida. Ele foi bem sucedido nesse sentido, porque tinha muitos tradutores à sua disposição e gastava muito dinheiro com isso. O Al-Mamun, citado por Ibn Khaldun, é ninguém mais nem menos do que o califa Al-Mamun I, de Bagdá, que criou um grande movimento de tradução de obras gregas para o árabe a partir de sua sede em Bagdá, no Iraque. Ou seja, Ibn Khaldun já faz esse reconhecimento do grande movimento que teve na época da Casa da Sabedoria em Bagdá, com Harun al-Rashid e outros califas como Al-Mamun, que criou esse grande movimento de tradução global para preservar o legado clássico grego, romano, indiano, enfim, que estava disponível no Oriente Médio e outras partes da Ásia, reuni-los em Bagdá e difundi-los pelo mundo islâmico, que é de onde você tem a recuperação, digamos assim, em larga escala do legado clássico para a Europa Ocidental, no início da Renascença. Esses estudos mudariam a vida de Ibn Khaldun e sua compreensão do mundo, e o direcionaram para a vida intelectual pela qual seria aclamado. Ele viria a escrever mais tarde. A história, portanto, está firmemente enraizada na filosofia. Ela merece ser considerada como um ramo da filosofia. Entretanto, Ibn Khaldun estava descontente com sua profissão de Khatib Al-Alam, que, apesar de ser uma profissão respeitada, era irrelevante politicamente. Assim, mudou-se para a cidade de Fez juntamente com seu professor Adabili, onde seria indicado pelo sultão Abu Inaz Feres I para ser escritor das Proclamações Reais. Entretanto, Ibn Khaldun tornou-se um conspirador político, passando a conspirar contra o governante, e devido a isso acabou ficando dois anos preso. Porém, Abu Inaz viria a falecer, e o vizir Al-Hassan Ibn Umar libertou Ibn Khaldun, restituindo-lhe para o cargo que havia obtido antes da prisão. Mais uma vez, ele iria conspirar contra o novo governante, dessa vez contra o seu sucessor, Abu Salim Ibrahim III. Porém, com a ajuda do tio do novo governante, também chamado Abu Salim, que havia sido exilado. Ibn Khaldun recebeu uma posição ministerial após a acessão de Abu Salim ao poder. Porém, ele ainda não estava contente. Então, uma das coisas que a gente vai notar sobre Ibn Khaldun, é que ele era um cara na vida pessoal dele, digamos assim, na sua bibliografia, que a gente vai examinar também nessa aula, que vivia em constantes maquinações políticas. Por isso que ele era um gênio da política. Porque ele vivia, basicamente, em meios a golpes de Estado do Norte da África. Ele vivia arquitetano. Ele era aquela figura, digamos assim, que a gente associa a Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel. Ele era muito, digamos, engenhoso. E vivia de maquinações políticas para depor sultões, para colocar no governo alguém que ele achava que fosse mais, digamos assim, islâmico, adequado ao trono. Então, esse é aquele tipo de figura que a gente normalmente associa à Renascença Italiana, que vivia ali, entre as famílias, as cidades-estado. Nesse caso, Ibn Khaldun, antes dessa grande era, começando a Renascença, também já era esse tipo de figura que a gente diz maquiavélica hoje em dia, né? Ele, digamos, é o precursor do que Nicolau Maquiavel teria como um teórico do príncipe, etc. E ele viveu nesse mundo de maquinações, que era, enfim, bem, digamos, mais expansivo do que a corte Médici. E foi quando decidiu se mudar para o Emirado de Granada, na Península Ibérica. Ibn Khaldun sabia que poderia ter chances em Granada, uma vez que havia ajudado anteriormente o sultão de lá, Mohamed V da Dinastia Nasserida, a retomar seu poder na corte após ser exilado no Marrocos, onde trabalhava. Chegando lá, o sultão Mohamed lhe enviou numa missão diplomática, tendo de ir até o rei de Castela, Pedro, o Cruel, para firmar um acordo de paz entre o Emir e o rei cristão. Ibn Khaldun obteve sucesso na missão que foi dada, ao ponto, inclusive, do rei de Castela de fornecer uma estadia em sua corte, prometendo, inclusive, restituir as posses que eram da família de Ibn Khaldun antes da conquista de Sevilha por Fernando III. Porém, tudo isso foi recusado pelo próprio polímata árabe. Ou seja, Ibn Khaldun, ele vai, digamos assim, até para cortes não-muçulmanas, ele atua nelas como diplomata, encontra essas figuras de seu tempo que foram, enfim, historicamente extremamente relevantes, né? Porque o Pedro Cruel, ele, digamos assim, ele era um aliado dos muçulmanos na Península Ibérica, que ele intervia no Emirado de Granada, né? Em apoio aos sultões que eram aliados dele. Ele também, né? Era um grande patrocinador da comunidade judaica. Mas na Guerra dos Dois Pedros, né? Quando o irmão bastardo dele, Pedro de Trastâmara, ele vai matar o Pedro Cruel e ascender ao poder, né? Então aí a gente vê quem era mais cruel do que o Pedro Cruel. Ele vai ascender ao poder e a dinastia de Trastâmara é que, no fim, vai acabar destruindo o Emirado de Granada, no futuro, em 1492, porque Isabel de Castela era descendente desse bastardo, né? Que é o Pedro de Trastâmara, que era, digamos, o irmão, o meio-irmão do Pedro Cruel. Então é interessante que o Ibn Khaldun, ele vai conhecer o último governante castelhano que tinha uma grande boa vontade com o Emirado de Granada. E é, inclusive, nessa época, né? Que o Ibn Khaldun vai pra Granada, e de Granada vai pra Castela, e Castela troca embaixadas, e você vai ter a decoração do Real Al-Qaça de Sevilha com aqueles motivos árabes que a gente tem hoje. Enfim, bastante intercâmbio se deu nessa época, inclusive entre essas pessoas famosas que iam do reino cristão pro reino muçulmano, e vice-versa. Ainda em Granada, Ibn Khaldun teria problemas com o vizir de Muhammad V, o renomado poeta e polímata Ibn al-Khatib, cujas poesias adornam até hoje as paredes do Palácio de Alhambra. A desavença parece ter surgido devido à proximidade de Ibn Khaldun com o sultão, inclusive pelo fato de Ibn Khaldun tentar transformá-lo em um intelectual, um governante sábio, por vias que Ibn al-Khatib também via como infrutíferas e perigosas para a paz do reino. É curioso notar que Ibn al-Khatib, de certa forma, tinha razão, pois Muhammad V acabou por acusar Ibn al-Khatib de possuir visões heterodoxas sobre a filosofia, ordenando que o mesmo fosse morto, no fim das contas. Apesar da intercessão de Ibn Khaldun pelo seu rival, Ibn al-Khatib ainda assim foi condenado e banido para o Marrocos antes de morrer. Com essa situação tensa na corte na Sérida, Ibn Khaldun não se tinha mais seguro em Granada, na Espanha. Esses eventos parecem ter impactado Ibn Khaldun de certa maneira, uma vez que ele relata ter se enganado sobre a natureza e as intenções justas de Muhammad V, o emir de Granada. Talvez a quebra de expectativa tenha aprofundado sua visão pessimista e pragmática sobre o Estado e a política, como pode ser visto na sua obra al-Muqadima quando ele disse Porém, ele logo receberia um alento, um convite de seu amigo Abu Abdallah, que havia recuperado seu trono em Bujê, na Argélia. Assim, Ibn Khaldun pediu permissão para o emir de Granada e partiu para o norte da África. Ibn Khaldun chegou em Bujê, na Argélia, quando tinha 32 anos, sendo agraciado com uma importante posição comparável à de um tesoureiro. Entretanto, sua carreira duraria pouco ali, pois o emir ao qual prestava serviço foi deposto e morto em mais um golpe de Estado. Após isso, Ibn Khaldun se mudou para Báscara, também na atual Argélia, onde continuaria oferecendo seus serviços para a família de algum emir ou sultão e o solicitasse para mediar suas relações com as tribos locais. Foi a partir dessa intermediação entre governantes árabes e as tribos magrebinas, bérberes, amazigues, que Ibn Khaldun conseguiu coletar material de primeira mão sobre a história dessas tribos para escrever algo que hoje chamaríamos de pesquisa antropológica de campo, uma das premissas básicas da sociologia. Mudando de lealdade conforme era necessário nesse tumultuado e incerto mundo das alianças entre emirados e sultanatos, permeado por conflitos e revoltas, Ibn Khaldun foi finalmente para Constantine, na Argélia, onde começaria a escrever sua mais famosa obra, Al-Muqaddimah, ou A Introdução. Entretanto, Ibn Khaldun precisava de obras para poder referenciar sua Muqaddimah, sendo que elas não estavam disponíveis no local em que ele vivia. Por conta disso, ele aproveitou a oportunidade da conquista da Tunísia pelo sultão Abu Labbaz para viajar a Túnis, que não via há muitos e muitos anos. Todavia, ele deixaria de estar nas graças de Abu Labbaz, pois não havia incluído em sua obra o costumeiro panegírico ao sultão, isso é, uma homenagem ao governante, o que irritou Abu Labbaz. Sob o pretexto de realizar o Raja, a peregrinação ameca, Ibn Khaldun fugiu para o Egito. Lá, em 1384, se tornaria professor na Madrasa Tamriya, assim como o grande cade local da Escola de Jurisprudência Malikita, nada menos do que seis vezes, uma vez que a Escola Malikita era a escola de proeminência na sua região de origem. Devido às suas tentativas de reformas, questões pessoais e intrigas políticas como sempre, suas estadias no cargo, que foram depostas e colocadas no lugar seis vezes, não duravam muito. Enquanto outras regiões islâmicas tinham de lidar com guerras de fronteiras e conflitos eternos costumeiros, o Egito dos Mamelucos desfrutava de uma prosperidade alta e grande desenvolvimento cultural, pois ficava no centro do mundo islâmico. O que impressionou Ibn Khaldun, que viria a elogiar o Egito, dizendo, Aquele que não viu, o Egito, não conhece o poder do Islã. Ainda em 1384, ele teve de enfrentar uma grande tragédia em sua vida, pois o navio que levava sua mulher e seus filhos havia afundado na costa de Alexandria, no norte do Egito. Diante disso, decidiu que agora deveria realizar a tão famosa peregrinação ameca que ele havia planejado. Seu retorno aconteceu quatro anos depois, em 1388, onde se concentrou em lecionar em várias madraças no Cairo. Todavia, na corte em Mameluca, ele perdeu o favor do sultão Barquuk, pois, durante as revoltas contra o mesmo, Ibn Khaldun emitiu, ainda que sob coerção, um veredito religioso contra Al-Barquuk. As relações posteriores com o sultão voltaram ao normal, e ele foi mais uma vez nomeado Takad-Chefe dos Maliquitas. Em 1401, sob o sucessor de Al-Barquuk, seu filho Faraj, Ibn Khaldun participou de uma campanha militar contra o conquistador turco-mongol Timur, ou Tamerlão, que havia sitiado Damasco. Ibn Khaldun, talvez por temor à reputação de Timur, que era um assassino inveterado, constantemente duvidou sobre a viabilidade do contra-ataque Mameluco. No final, ele estava certo, pois o jovem e inexperiente Faraj, preocupado com uma revolta no Egito, deixou seu exército por contra a própria Nassíria e voltou para casa, deixando o pobre Ibn Khaldun junto com eles na cidade sitiada por sete semanas. Obedecendo ordens, o filósofo Ibn Khaldun foi baixado sobre a muralha da cidade por cordas para negociar com o próprio Timur, em uma série histórica de encontros que ele relatou extensivamente em sua autobiografia. Longe de ser a figura terrível pessoalmente que o boca-a-boca popular havia espalhado, Timur se demonstrou interessado em Ibn Khaldun e o questionou detalhadamente sobre as terras do Magrebe, a quem havia servido e sobre a situação do sultanato Mameluco. A seu pedido, Ibn Khaldun escreveu até um longo relatório sobre isso. Apesar das amistosas conversas, a missão de Ibn Khaldun era convencer o conquistador a poupar Damasco, o que foi um fracasso. Timur saqueou a cidade e em seguida foi para Bagdá. No ano seguinte, ele derrota os otomanos em Ankara, chegando até mesmo a capturar o sultão Bayazid e fazendo-o prisioneiro. Esse é um ponto incrível que eu acho da biografia de Ibn Khaldun. Eu particularmente já li o relato do próprio Ibn Khaldun, digamos, do seu encontro com Timur. E para você ter uma ideia, Timur era um descendente, digamos assim, étno, espiritual e político de Gengis Khan. Ele não era, digamos, descendente linear, ele não era da família de Gengis Khan, mas se casou com princesa de Gengis Khan. Nessa época, no início do século XV, ele havia criado o maior império da época, que era o Império Timurida, que ele ia da Ásia Central até o Mediterrâneo. E ele acabou, digamos, mexendo na balança geopolítica do mundo, porque ele acabou com o Império Otomano. Literalmente, ele esfacelou o Império Otomano. Ele invadiu, digamos assim, o Oriente Médio. Ele libertou a Rússia dos Mongóis. Ele fez, assim, uma revolução política, obviamente, com muita matança no caminho. E, né, levou, enfim, grandes artistas e pensadores para construir uma corte pré-renascentista, antes do renascimento convencer na Europa, em Samarkand. E é lá que você vai ter ideias copernicanas antes de Copérnico, tudo por causa de Timur. E Timur, apesar de, digamos assim, ser uma figura extremamente sanguinária, fazia pirâmides de cabeça, você tem diversos relatos sobre isso, ele era uma figura interessada em intelectualidade. Esse encontro dele com o Ibn Khaldun mostra isso. Então, o Ibn Khaldun vai para o Ocidente e encontra o rei mais poderoso do Ocidente, ele vai para o Oriente e encontra o rei mais poderoso do Oriente. E isso foi fundamental para que sua obra ficasse muito rica, porque ele tinha contato pessoal, ele entrevistava os maiores políticos de sua época. Após voltar de Damasco, Ibn Khaldun passou os próximos cinco anos no Cairo, completando sua autobiografia e sua história do mundo, e atuando como professor e juiz. Enquanto isso, ele teria se juntado a um partido clandestino, Urijal Hawarijal, cujos ideais reformistas atraíam a atenção das autoridades políticas locais. Agora, o já idoso Ibn Khaldun foi preso. Ele morreu em 17 de março de 1406, um mês após sua sexta e última seleção para o cargo de Kad Malikita, ou seja, o juiz Malikita, no Cairo. Reconhecido como um grande intelectual ao longo de sua vida, seu reconhecimento apenas aumentaria após a sua morte, com seus escritos se difundindo e se tornando populares pelo mundo islâmico afora, particularmente no Egito e no Império Otomano. No século XVII, eles despertariam a atenção de diversos estudiosos na Europa, precursores do que viria a ser o movimento orientalista. As obras de Ibn Khaldun que sobreviveram até hoje e fizeram sua fama após a sua morte são muitas, mas dentre elas se destaca Al-Muqaddimah, sem sombra de dúvida sua obra-prima. Nesse livro, ele registra a sua visão da época em que vivia, a respeito daquilo que chamava de história universal. A obra Al-Muqaddimah é considerada por alguns especialistas como a primeira a tratar sobre filosofia da história, ciências sociais, demografia, antropologia, historiografia, história cultural e até mesmo economia. Tudo numa mesma obra. Não somente, mas a obra de Ibn Khaldun tratava também sobre a teologia islâmica, teoria política e até mesmo ciências naturais, como biologia e química. Indo mais além, Ibn Khaldun chega a fazer críticas aos erros normalmente cometidos pelos historiadores de sua época, assim como sobre as dificuldades que esperam o historiador ao exercer seu trabalho. Assim, Ibn Khaldun elenca os piores defeitos do historiador, dizendo, Todos os registros, por sua própria natureza, estão sujeitos a erros. Vejam, essa é uma nota de Ibn Khaldun, que é extremamente importante, porque ele está escrevendo na Idade Média, isso aqui parece uma análise filosófica e sociológica de hoje. E ele está fazendo isso na Idade Média, a gente acha que você tem sempre aquela historiografia crédula, baseada na religiosidade, numa religiosidade cega. Ibn Khaldun era um crítico de tudo isso. A obra de Ibn Khaldun vai muito além, introduzindo também um método científico para as ciências sociais, pois ele era crítico do que chamava de superstição ociosa e a aceitação de dados históricos sem crítica. A Muqadima, por sua vez, é muito mais extensa do que aqui foi exposto, mas certamente dá para ter uma base da genialidade de Ibn Khaldun, ainda mais considerando sua escrita de muitas outras obras sobre diversos temas, como seu primeiro livro, Nubar al-Muhassan, onde comentou sobre a teologia de Ar-Razi aos 19 anos em Túnis. Há também sua obra, Shifa al-Usa'il, sobre sufismo, composta em Fez, e seu tratado sobre lógica, Adlat al-Sultan, escrito durante sua estadia em Granada, na corte na Sérida, na Península Ibérica, na Espanha. Nessas obras, Ibn Khaldun deu início à criação de uma ciência para explicar a sociedade, e passou a delinear essas ideias em suas obras, em especial na Muqadima, onde desenvolveu conceitos que até hoje impressionam os sociólogos por sua precisão e genialidade analítica, tais como os conceitos de ciclicidade dos impérios e a noção de A Sabia. E essa noção é muito importante, a gente vai falar um pouco sobre ela agora. Digamos assim, ela é o que define Ibn Khaldun, o conceito de A Sabia, é o conceito, digamos, cartão de visita desse pensador. A A Sabia é um conceito até hoje estudado desde os salões dos maiores acadêmicos até as salas de aula de filosofia. Semelhante ao Folk Geist, do romântico alemão Johann Grotfried von Herder, também uma figura filosófica importante para a historiografia, Ibn Khaldun delineou a A Sabia como o eixo fundamental de uma nação. É um conceito sociológico e histórico crucial que se refere à coesão social, solidariedade de grupo, ou consciência de grupo, entre os membros de uma comunidade ou tribo. A Sabia representa a força dos laços sociais que unem o indivíduo dentro de um grupo e cria um sentimento de lealdade, camaradagem e cooperação. Este conceito é fundamental na obra de Ibn Khaldun, particularmente na Mukaddimah. De acordo com Ibn Khaldun, sociedades e civilizações passam por ciclos de crescimento e declínio, e a presença ou ausência de a Sabia desempenha um papel significativo nesses ciclos. Nos estágios iniciais de uma sociedade, a Sabia forte entre seus membros ajuda a estabelecer um poderoso grupo capaz de conquistar outras sociedades, mais fracas e estabelecer uma nova civilização. Com o tempo, a Sabia pode enfraquecer, devido aos luxos e confortos que acompanham o sucesso e a vida urbana, levando ao declínio na coesão da sociedade. À medida que a Sabia diminui, a sociedade se torna vulnerável a ameaças externas, e eventualmente, um novo grupo com a Sabia mais forte surge e substitui a civilização em declínio. Esse padrão ciclo de ascensão e queda é um dos aspectos centrais da teoria do desenvolvimento histórico de Ibn Khaldun, que lhe rendeu o título quase consagrado de pai da sociologia. Todavia, a sociologia não é o único campo onde o gênero tunisiano foi o pioneiro. Então assim, uma das coisas que essa teoria de Ibn Khaldun e a Sabia explica, por exemplo, é a alternância entre os grupos sedentários e nômades. A gente vai ver que o ciclo da história islâmica é sempre o seguinte, você tem um grupo de nômades, os árabes, eles estabelecem o império, viram a caça de elite urbana, eles vão decaindo e são conquistados pelos Turfos São Justas. Aí os Turfos São Justas criam uma elite urbana, vão lá construindo o seu império super sofisticado, vão decaindo e eles são conquistados pelos mongóis. Aí os mongóis vão, criam o seu império e vão... Enfim, você tem uma sucessão de povos, digamos assim, com esse conceito de a Sabia, que geralmente é tribal, segundo Ibn Khaldun diz, né? É um conceito mais ligado a povos nômades, que tem essa coesão, eles vão, criam o império, eles vão se tornar sedentários, eles enfraquecem, aí eles desmoronam e dão lugar a outra civilização, digamos, mais primitiva com esse conceito de a Sabia mais forte e nômade. É basicamente o que ele pode observar dentro das sociedades islâmicas. Porém, obviamente que esse conceito é mais expansivo e abrangente do que isso, mas digamos assim, é uma base que eu estou expondo aqui do que a gente pode analisar na história islâmica com esse conceito de Ibn Khaldun. Após a tradução de suas obras no Ocidente, suas ideias influenciaram uma ampla grama de pensadores sociais econômicos, como Sir William Petty, Adam Smith, David Ricardo, Thomas R. Malthus, Joseph Schumpeter, Karl Marx e John Maynard Keynes. O professor da Universidade de Georgetown, Ibrahim Weiss, economista e historiador, argumenta que Ibn Khaldun foi um dos principais precursores dos economistas modernos, e em particular, originou a teoria do valor do trabalho muito antes de proponentes mais conhecidos, como Adam Smith e David Ricardo. Em um artigo publicado pela Georgetown University, Weiss diz, no entanto, foi Ibn Khaldun, um crente na economia de livre mercado, quem primeiro introduziu a teoria do valor do trabalho sem as extensões de Karl Marx. De acordo com Ibn Khaldun, o trabalho é a fonte do valor, é necessário para todos os ganhos e acumulação de capital. Foi também Ibn Khaldun, muito antes de Adam Smith, que fez um forte argumento para uma economia livre e para a liberdade de escolha. As afirmações de Weiss são facilmente verificadas quando olhamos para certos trechos das principais obras de Ibn Khaldun. De maneira semelhante a Marx, que escreveu séculos depois, Ibn Khaldun descreveria na Muqaddimah como o valor está intrinsicamente ligado ao trabalho. Diz Ibn Khaldun, Do mesmo modo, séculos antes de Adam Smith, Ibn Khaldun já defendia algo semelhante ao que hoje é chamado de livre mercado, como pode ser visto em um de seus ditos. Entre as medidas mais opressivas e as que mais prejudicam a sociedade, está a obrigatoriedade dos súditos de realizar trabalho forçado injustamente, pois o trabalho é uma mercadoria, como mostraremos mais adiante, na medida em que rendas e lucros são seus destinatários. Não, quando a maioria dos homens não tem outra fonte de renda além de seu trabalho. Se, portanto, eles forem forçados a fazer um trabalho diferente daquele para o qual foram treinados, ou obrigados a fazer um trabalho forçado em sua própria ocupação, eles perderiam o fruto de seu trabalho e seriam privados da maior parte dele, ou melhor, de toda sua renda. Esse pioneirismo de Ibn Khaldun com relação às ciências econômicas, e até mesmo ao próprio liberalismo econômico, apesar de ser pouco comentada, não passou despercebido por muitos acadêmicos, e nem mesmo por políticos norte-americanos. Na década de 1970, o economista americano Arthur Laffer introduziria o pensamento de Ibn Khaldun na política norte-americana. Ele destacou que a relação entre as receitas fiscais e as taxas de impostos não são lineares, pois aumentar a alíquota de imposto não resulta automaticamente em um aumento proporcional na arrecadação. Isso ocorre porque os impostos mais altos podem desencorajar as pessoas a trabalhar. Laffer ilustrou sua teoria com um desenho famoso em um guardanapo, mostrando que tanto uma alíquota de impostos de 0% quanto uma de 100% não gerariam receitas fiscais. O ponto de inflexão, de acordo com Laffer, está localizado entre o 0% e 100%. Acima desse ponto, o aumento das alíquotas de imposto teria um efeito prejudicial sobre os incentivos econômicos, levando à diminuição nas receitas fiscais, mesmo com alíquotas mais altas. Os resultados de seus cálculos foram usados pelo então governo de Richard Nixon para alavancar a economia. E assim, o próprio Arthur Laffer falou que estudou Ibn Khaldun. Então essa teoria econômica que foi fundamental, digamos assim, naqueles anos dourados do século XX dos Estados Unidos, vieram literalmente do pensador árabe tunisiano do norte da África. É uma das coisas que a gente não imagina, que as pessoas, digamos assim, aprenderam com os árabes na Idade Média e elas passaram. Não, os escritos, principalmente de alguém tão prolífico quanto Ibn Khaldun, eles continuam sendo revisitados ao longo da história, e até nos dias de hoje ele continua a influenciar, digamos assim, a vida econômica de milhares de pessoas. A teoria moderna da alta tributação é simplesmente que ela acabará por erodir a base tributária. Ibn Khaldun foi mais longe e explicou que no final das contas, o governo ficaria inchado e a base tributária erodida. Neste ponto, o Estado muitas vezes implodiria sobre seu próprio peso, levando a um período de caos e a ascensão de um novo Estado, um discurso que precedeu os liberais modernos. Desse modo, não será surpresa se dissermos que a influência de Ibn Khaldun na política americana não se limitou a Laffer nem a Nixon. O presidente americano Ronald Reagan, um dos mais influentes expoentes do que hoje é chamado de neoliberalismo, é uma figura de peso na história americana e mundial, e admitiu ter estudado e sido influenciado pelas ideias de Ibn Khaldun durante suas leituras enquanto estudante. Eu estudia economia na escola quando eu era jovem, e aprendi lá sobre um homem chamado Ibn Khaldun, que viveu 1,200 anos atrás na Ígyptia. E 1,200 anos atrás, ele disse que no início do império, as rentas eram baixas, as rentas de taxas eram baixas, mas a renda era grande. Ele disse que no fim do império, quando o império se desculpe, as rentas eram grandes e a renda era baixa. Inspirado pelo já citado Arthur Laffer e por Ibn Khaldun, o governo de Reagan introduziu mudanças massivas que reduziram a taxa marginal de impostos para 28%. Desde então, o gênio de Ibn Khaldun é reconhecido e comentado por muitos acadêmicos de renome, como o historiador britânico Arnold Toynbee, que chamou a Muqadma de Ibn Khaldun de a maior obra de seu tipo. O economista Paul Krugman descreveu Ibn Khaldun nas seguintes palavras, um filósofo islâmico do século XIV que basicamente inventou o que hoje chamaríamos de ciências sociais. Além disso, Ibn Khaldun contribuiu com estudiosos posteriores e influenciou pensadores como Jean-Baptiste Vico e aquele que é considerado o fundador da sociologia no Ocidente, Emile Duhain, que também exploraram a importância das forças sociais na dinâmica das sociedades. Isso evidencia que o conhecimento público de Ibn Khaldun aumentou nos últimos anos. Em 2006, a Espanha comemorou os 600 anos do aniversário da morte de Ibn Khaldun, orquestrando uma exposição intitulada Encontro de Civilizações, Ibn Khaldun. Além da influência nas ciências acadêmicas, Ibn Khaldun também influenciou a ficção científica. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ficção científica, digamos assim, que a gente acha que é uma coisa da modernidade, né, Star Wars, conceitos filosóficos, digamos assim, exploração espacial. Tem muita sociologia de Ibn Khaldun nessas obras. E aqui não estamos falando de nenhuma outra obra, senão o grande clássico da ficção científica do século XX, Duna, de Frank Herbert. Um leitor assíduo, Frank Herbert deteve em sua biblioteca uma tradução da Mucadma de Ibn Khaldun, e incorporou diversos conceitos do historiador nas suas obras, tais como a Asabia para a construção de suas civilizações interplanetárias. Além disso, os relatos historiográficos de Ibn Khaldun sobre os bérberes ajudaram na construção dos grandes protagonistas de Duna, o povo fremen. E é interessante que o Herbert, ele pegou literalmente os amazigs, né, os povos do norte da África, os bérberes, como, digamos assim, a base para construir os fremen. Literalmente a palavra fremen vem de freeman, que significa homem livre. E amazig, né, na língua amazig do norte da África também, significa homem livre. Além disso, Herbert colocou um dos livros de Ibn Khaldun em seu universo, o Kitab Ali Bar. Se no mundo real, o Kitab Ali Bar é um tratado historiográfico de sete volumes semelhante a uma enciclopédia, No mundo de Duna, o livro de mesmo nome é um manual de sobrevivência combinado com um manual religioso e doutrinário desenvolvido pelos fremen em seu planeta Arrakes. Portanto, assim vemos que o legado de Ibn Khaldun teve um impacto duradouro no pensamento ocidental, especialmente nas áreas de sociologia e história. Sua êxfase na análise sociológica, ciclos históricos e coesão social e demais temas, moldaram o pensamento acadêmico no ocidente, contribuindo para o desenvolvimento dessas disciplinas e influenciando a maneira como os estudiosos compreendem as sociedades e suas interações ao longo do tempo. Ibn Khaldun foi sem sombra de dúvida um teórico que mudou o mundo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí, assalamualaikum, até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.